Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou Ariel, do nosso canal e desde já já peço para você, desceu de um like, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e se você quer react, um cantor, de uma música chorada ou da sua, divulgar o seu trabalho deixe nos comentários que estarei tendo para você com o maior satisfamento de valorizar o seu trabalho e antes de começar o vídeo, quero dizer para você, desejar para você um feliz natal que nos abençoe sua casa solar e roda a vinheta E trago para vocês mais um react pesado, cara, esse cantor eu não conheço, cara, eu não conheci mas achei show de bola, cara, a track, cara, a música do bicho, cara o nome dele é para ser Steph, nome da música Jack Scher produção Matenocker, alguma coisa assim em três, em dois, em um, só que antes, um gole para o animal natal que hoje é sexta-feira, dia do que? dia de festa então vamos para a festa produção é Matenocker Matenocker ativa Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí 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 Que sou brabo cara nojento pesado Clipe show de bola lírica rítmica Tretca que trecho Nossa mãe show de bola Show de bola Galera esses vídeos para vocês Porque como disse Agradecer aos meus inscritos Aos 78 vamos buscar crescer a 100 A 1000 a 2000 a 3000 Vamos crescer vamos crescer Eu pensei vou fazer alguma coisa Uma música e desejar a vocês um Feliz Natal Então fique tudo com Deus Aproveite se cuide Agradeça a Deus pela sua família pela sua casa Pelo alimento e até O próximo vídeo galera Fiquem todos com Deus E fui